Muito bem, nós já estamos no período de prévias carnavalescas e eu estou aqui de lobo Muito bem, olha, essa aqui é a máscara articulada Que é uma febre, que vai ser uma febre aí no carnaval E as pessoas já estão vindo aqui nessa loja especializada em Caxias Para também fazer o seu pedido E olha só, tem aqui o boné também do soldadinho de chumbo E temos outras opções Do meu lado aqui, o Luiz Carlos que está de macaco Pois é Também é solicitado, muito solicitado Eu sou a atração dos eventos do carnavalista que vai ter em Caxias agora Com certeza, não tenha dúvida Muito bem, Luiz Luiz, eu queria que você tirasse, né, claro E mostrasse aqui para a gente as variedades que você tem aqui Muitas variedades Tem uma variedade tanto aqui em máscaras Queria que você mostrasse aí para a gente as que mais saem, Luiz Tem muitas opções, né? Esse aqui, por exemplo, né, é uma máscara bem característica do carnaval, né, que é o Drácula Essa daqui também, o máscara também bastante Sai bastante Sai bastante Sai bastante essa máscara aqui do máscara Tem, 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 tem várias pessoas já estão reservando Tanto para Caxias quanto para Terezinha mesmo É, eu já tenho roupas alugadas, fantasias alugadas já E muitas Olha aqui, ó La Casa de Papel Também sai bastante, sai bastante Aqui a máscara da Mulher Gavião Também sai bastante, viu Então esses acessórios assim como, por exemplo, chapéus soldado romano também sai Porque acompanha a fantasia, esqueleto, tudo sai Muito bem, agora a gente, vamos, vamos, tem Homem-Aranha também, né, Homem-Aranha Vamos para cá, temos roupas também O que aqui de fantasia sai bastante? Dama de Copa, é uma fantasia que sai bastante, Dama de Copa, né, para a fantasia infantil, né A Lerquina, a Lerquina também é uma fantasia que sai muito Branca de Neve também sai Chapéuzinho Vermelho, Chapéuzinho Vermelho Olha lá, Casa de Papel, esse aqui é o macacão da Lerquina Casa de Papel É, exatamente, né Essas outras aqui O que mais aqui? Briga, né, a fantasia Por exemplo, essa daqui, ó Temos também a Mulher Maravilha, que eu acho que é uma unanimidade, né, no carnaval, né É, é Tá aqui na frente? Vamos ver aqui? Mulher Maravilha Vamos ver aqui Olha aqui, Mulher Maravilha Olha aí Mulher Maravilha, nova Olha aí Essa aqui sai bastante, bastante, bastante Tanto a nova É uma das que mais sai, né A nova agora, como é a antiga, que era assim, essa saia de estrelas azuis, é a mais antiga Muito bem Essa daqui é a mais nova Muito bem, Luiz E aqui Essa daqui de Guerreira também sai bastante De Guerreira De Guerreira Ok E, Luiz, só para a gente finalizar Arqueira Arqueira? Arqueira Arqueira É porque está embalada aqui, mas ela é bem linda mesmo, da Arqueira Aqui também sai bastante, né Sai bastante Luiz Luiz, você fornece tanto para Caxias quanto para outros lugares aqui também Para qualquer lugar As cidades vizinhas daqui, vem tudo alugar aqui, graças a Deus Ou seja, o foco aqui não é só o carnaval Mas o que é que você faz tanto? É claro que o foco agora é o carnaval, né O foco agora é o carnaval A gente sabe que a gente, loja de fantasia é época festiva, né Então é carnaval, aula da saudade, dia da criança Essas festividades que fazem com que a gente alavanque as vendas Muito bem Esse é o Luiz Carlos E nós estamos nessa loja especializada que fica aqui na rua Siqueira Campos No centro de Caxias Muito obrigado E essa é uma das dicas aí para o carnaval 2020 em Caxias